Eu levei três? Eu levei três, tu levou quanto? Zero. Rolui galera, beleza, estamos aqui. Counter Strike Global Offensive, eu e Bruno, e aí Bruno, beleza, beleza? Cadê, cadê, cadê? Ah, já estou longe de ser. Vem pra brava hein, mano. Eita porra, o cara estava aqui mano, nossa. Vem pra brava. Faleceu. Puta susto do carai, velho. Eu estava com a faca na mão, eu toquei com a pistola e de repente nada, morri. Ah, eu faleci também. Por isso que nunca dei risada no outro. Beleza, pelo menos eu tenho dinheiro pra comprar arma agora. Ah, spawnei. Onde eu spawnei, mano? Parece um cara de coisa lá. Cadê tu aqui? Comprar uma P250. Esse cara aqui é lindo mano. É, parece o... O cor de GTA mano. O Traveler. Tem cara ali dentro ó. Tem cara aí ó. Ah, no corredorzinho ali ó. Ah, mas eu morri de novo com o mesmo cara. Não, espera que daqui a pouco a gente comece a matar. Cara, pode me dar facada. Quem que era? Você? Ah, caralho. Entrei. Tem cara aí. Tem cara de frente ali pra sair. Ou um pouco mirado. Nossa, também na cabeça até. Tá tão mirado que... Pode que pode vir ali nas costas aqui. Fica na cabeça, mano. Gosto pouco. Já vai morrer geral ali pro cara ali. Vamos ter lá o David. Tem costas, David. Vindo pelo meio lá. Não. Fica falando posição não. É quem tá falando posição, mano. Pô, tem costas. É. Tem costas aí, ó. Os carinha aí, ó. Esse cara lá em cima lá. Vamos ver se o David vai matar no... O David nem viu, mas não pensei que você tinha visto. Não, eu vi o cara ali. Ali, 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 ali. Não escuro, onde? Meu Deus, não escuro. Meu Deus, que susto no caralho, velho. Era na base deles ali. Eu falei, é escuro. Tem dois. Tem costas, hein? Tem o carinha dando tiro aí, ó. O cara dando tiro aí. Ah, na hora que eu virei ali pra... Pra coisar. Eu falei, o carinha tava dando tiro. Ele pulou, ele pulou já. Mas se o cara desse tiro, ele não se matava. É. Agora tem cinco mil. Dá pra comprar arma de boa aqui. Tá bem. Pô, dá essa arma, Razzini, mano. Vamos, vamos, simbola. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem uns caras que falam e não sai a voz dele. Já perteleu? Não sei... Não sei. Aí eu vou. Eu sou, eu sou Rambo. Nossa, cara. Vamos... N gn3, cara. Ah, eu sou Rambo. Pronto. Contado bem. Şimdi vocês precisam. Puxar suas armas e... Que bom... E aí 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 Faleci Agora que a gente tem arma E dá pra jogar A gente não tinha arma A gente não conseguiu jogar Eu tô jogando só de pistola Por enquanto E aí Aquele lá O David MULOTOP Boa Meu Deus O cara não morreu Acertou um tiro só Meu Deus É que pegou o pilar Daí Aí eu acho que foi varado o resto. É, eu tô... 2 barra 4. Agora eu tô de alpe. Agora eu tô de alpe. Segura aí o de alpe. Nossa, cara, eu comprando os itens, mas tá no portão. Nossa, é que eu virei. Eu tentei virar ainda. Deve ter alpe ali. Putz, aqui, pariu. Nem, nem vou ir ali. Tô, eu tô indo no B, tô indo no B. Eu peguei a C4 aqui. Sabia que tinha agora. Vai, 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 vai. Aê, boa. Tá dando aqui, ele encosta. Sabia. Tá certo, o cara varou a quininha ali da coisa só. Isso era pra ter desviado o tiro. Nossa, o cara lagou. O cara lagou, mano. O cara lagou na sua frente, Bruno. Nossa, boa. Caralho, velho, meu Deus. Caralho, velho, meu Deus. Morreu. Ui, o cara errou o tiro no C3, Bruno. Matou. Mais um. Ó o Bruno. Meu Deus. Mata tudo, Bruno. Mata tudo, Bruno. Mata tudo. Boa. Segura. Caralho. Se eu quero até desinstalar o C3. Segura. Não, segura. O cara tá xingando pra caralho aqui. Então, fica na tua. Quer dizer que eu venho jogar pra perder, então. Exatamente. Jogo para aprender perdendo. Já chegou no C3. Jogo para aprender aprendendo. Da F2, é F2. Segura o monstro pra sair da jaula. Os caras, os caras ficam bravos, hein, mano. Os caras ficam putos, mano. Os caras do outro time ficam putos pra caralho também. Meni. Ah, par. Quem que é o lazarinho do Smoka? Eu fiquei movendo a cabeça pra baixo e pra cima. Pra ver se bugar o personagem. Oh, matei. Matei, cara. Matei o cara no Smoka. Ai, carai. Quer ver? Eu vou ser o carinha do Coisa. Que eu matei uma vez do Smoka. Oh, foi mal aí. Ae, boa. Foge, 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 velho. Você quase tá comigo? Eu vou com o flashback. O cara tá de pé nojenta. Pode ser um monte melhor que foi matar o cara aí. O surto, mano? Eu vou morrer pra esse cara ainda. Só tá ele vivo só. Onde? Aqui, Nananá. Ele pegou alto. Onde que dá? Já achei. Já era. Boa. Ó. Boa. O cara tá fazendo, mano. O cara é louco, velho. Tem um aqui, tem um aqui. Ah, tá de sniper. Quase eu fui na frente do sul. Ah, mas o cara tá de sniper, né? Foda. Ele tá mirado lá. Eu também. Eu vou ficar mirado ali. Fica fácil. Eu acertava ele. Morreu. Olha. Nossa, lagou tudo aqui, mano. Eita, fujão. Vai se foder, mano. Ah, você também. Vem pra raça também. Caralho. Caralho. Sabão. Agora dá pra pegar algo. Ambush. Você é Malakoi? Macalho. Fica. Eu sou o Rog. Ambush. 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 Eu sou Malakoi. Não, eu sou o Rog. Ambush. Ambush. Cala a boca. Pô, você não manda meu amigo calar a boca não, tá? Seu Otá. Ai, tá com a boba. Tava sentido importante. Tá aí, seus trouxa, viu? Falei que se eu pegasse Alpi... Ah, embaixo, 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 atrás, atrás. Eu falei que se eu pegasse Alpi o bagulho ia ficar louco ali. Foi os dois, um atrás do outro, nas coxinhas lá. Tchau, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazer um reload. Era levou três ali, mano. Eu tô com duas estrelinhas, eu sou brilhoso. É, eu sou brilhoso. E não dá pra ir ali não. Lá vai o David. Tem um ali em cima e o David não viu. Ali David, pulando ali David. Eu vi. Boa maluco! Vai vai! Highlight! Só tem o vivo? Tem um E. Tem um E. Vai lá moleque! Highlight moleque! Ah! Merda! Não tava abrindo stop. Nossa time! Nós perdemos? Não! Perdemos não! Ah! Então tá bom! É nóis! A gente nem perdi! Ah! Agora não tem dinheiro! Agora não tem dinheiro! Vou comprar algo mais! O que é esmã? É o bicho azul? Ambos! Passamos um monte de B2. Meus irmãos! Vamos! Olha o Wincher! Que miradão! Caraca! Nem vi! Valeu aí! Já viu! Já viu! Já viu! Parkour! 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 Não! Parkour! Não! Parkour é peixe! Cê gosta de Parkour de quantos metros? Parkour cê dizia de babo! Parkour! Erstular de pescador. Er... Matou mais um aqui! Pega o c4 ali. Obrigada! Como que eu vou pegar o C4 ali, velho? Não tem smoke, não tem nada. Help me! Taca foda-se. Morreu. Segura o monstro. Eu matei quanto? Três? Três? Dois? Nossa, eu matei dois e eu fui que matei mais. Mas com duas estrelinhas também, você tá brigou isso agora, David. Tia... Os três que lhe eram com estrelinhas. Portunhol. Porra, senhora, é castelhano? Explique também. Não, não, castelhano não. Só Portunhol. Por que não? Ele não é castelhano, você é a linha mais importante? Castelhano não. Eu sou Portunhol. Cura o barco. O que eu gosto daqui é que não mostra se a gente acertou o tiro no cara ou não. Ah, viado, papa mesmo. Eu vou saber. Tem aqui Alpi. Tem ali Alpi. Eu quero ficar mais brilhoso ali. Será que eu consigo ficar mais brilhoso? Ah, Alpi. Acertei um tiro no Renan e já acontece. Eu acho que ele é racista. O que me acha? É porque você torce pro Corinthians, né? Não, eu torce pro Flamengo. Mas ele deve ter pensado que você torce pro Corinthians. Mano, cega, não sabe não. Eu? Por isso ele fez isso. Eu também. E você, DC? Yes. Você fala inglês e castelhano? Tá certo, tá certo. Tá certo. Você fala inglês e castelhano? É, ué. Tudo misturado, né? J-Joy não entende o que você fala. Não. Eu peguei os dois. Foi mal, cusão. Quanto tem ali? Eu tenho um só. Meu Deus, véi. Foi mal aí, véi. Boa. Eu não sabia que a galera fazia a curva. Ô, David, tem dois aí atrás do C. Ô, David, tem dois aí atrás do C. Ah, minha é fácil. É. O carinha vai morrer aí. É, é, é. Mataram, mataram. Só tem um no meio. Um no meio. Mataram, mataram. Tem uma cabeçona lá. Ah, o C4. O último tá no B. O B. O carinha tá dando tiro no outro lá. Cadê o Guilherme? Ah, mano. Acertei. Tem um tiro. Para. O B ganhei 67. 3 estrelinhas. É, tá brilhoso, mano. As ideias. Aproveita que ela é cara. 5 centavos. 5 centavos. Caralho, mano. É foda, né? Essa sala foi gostosa. Essa aqui foi da hora, mas eu gostei. É isso aí. Valeu aí dos três lá de nós aí. Valeu. Valeu aí pessoal. Dá um like aí se você gostou. Fique com Deus. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis.